Um rapaz de 19 anos morreu em um acidente na manhã do último sábado, na avenida JK, no bairro São Paulo. A vítima estava em uma moto e, de acordo com testemunhas, ele bateu em um caminhão. Gente do céu, olha o estrago. Balança a reportagem. Peças do veículo espalhadas e as marcas no chão mostram a gravidade do acidente que aconteceu na manhã deste sábado, por volta de 6 horas. A vítima é Cláudio Henrique Alves dos Santos, de 19 anos. Ele morreu no local depois de bater em um caminhão. A polícia militar foi acionada por um possível acidente aqui na JK com o João Dias do Arcos. Nós deslocamos para o local, a equipe do SAMU já estava fazendo o primeiro atendimento, onde foi constatado já o óbito, infelizmente, da vítima. De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta e o motorista do caminhão seguiam nesta direção, sentido centro. No momento em que a vítima tentou fazer uma ultrapassagem à direita, acabou batendo na lateral do outro veículo. Infelizmente, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada, bateu nas proteções e depois caiu neste local. Infelizmente, já sem vida. A informação de populares não foi confirmada ainda. Ela tentou fazer uma ultrapassagem à direita e acabou colidindo com o caminhão que também estava convergindo na rua João Dias do Arcos. Nesta imagem gravada pelo circuito de segurança de um estabelecimento, mostra o momento em que o caminhão passa pelo local. A motocicleta veio pela direita logo em seguida. Depois do acidente, o motorista acionou a PM e o SAMU. Ele prestará esclarecimentos à polícia. E as causas do acidente vão ser investigadas. O local foi isolado. A perícia acionada. Estou me lembrando aqui, Jarão, salvo engano, nesse mesmo local onde a Viver estava, que aconteceu esse acidente, teve um acidente semelhante. Teve um acidente semelhante de ultrapassagem com o caminhão fazendo a conversão. Aí sobra é para o motociclista. Sobra é para o motociclista. É um trecho... A gente fez até reportagem lá para falar sobre a sinalização, inclusive. É triste, gente. Em abril, o Jair está relembrando aqui, acho que esse acidente foi no final de abril desse ano. Quer dizer, nós estamos com um intervalo aí de seis meses para sete meses. Olha a imagem mostrando aí. Esse 5h40 aí é da tarde, Jarão? Que aparece lá no circuito de segurança. 5h é da manhã, né? Já está bem claro o dia também, né? 5h40 já está bem claro o dia. É, gente, tem que tomar cuidado, né? A gente está falando do acidente, da morte de um motociclista de 19 anos, né? Olha o estrago para a família, é isso, gente? Mas, pelo amor de Deus, isso é para amargurar, gente. É...